Olá, bom dia pra você. Presidente Lula completa um mês de mandato com foco em ações de saúde, combate à fome e ajuda aos mais vulneráveis. Democracia, governo cria conselho de participação social e reabre diálogo com movimentos da sociedade civil. Combate ao garimpo ilegal, FAB começa a controlar espaço aéreo na região da terra Yanomami. Quarta-feira, 1º de fevereiro, Brasil em dia, 10 horas. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo do presidente Lula completa um mês, período marcado por ações em benefício da população mais vulnerável. Uma das primeiras ações do governo federal foi a edição de uma medida provisória que garante o valor mínimo de R$ 600,00 por mês para cada beneficiário do Bolsa Família em 2023 e o pagamento de 100% do auxílio gás. O presidente Lula também revogou oito processos de privatização de estatais, como os Correios e a EBC, empresa Brasil de Comunicação, assim como o estudo de privatização da Petrobras. E restabeleceu o Fundo Amazônia com orçamento de mais de R$ 3 bilhões para ações de combate ao desmatamento. É proteger o meio ambiente, não premiar quem destruiu o meio ambiente. Nesse sentido, o fundo ficou paralisado e ele retoma com as atribuições que ele tinha anteriormente. Outra medida tomada logo no início do mandato foi a assinatura de um decreto que reduz o acesso às armas e munições e suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. Além disso, o governo suspendeu as autorizações de novos clubes de tiro até a edição de nova regulamentação com o objetivo de ampliar a segurança da população brasileira. Nós não estamos descumprindo uma decisão do Congresso, é o contrário. Nós estamos cumprindo uma decisão do Congresso Nacional materializada, tal, da liberação na Lei de 1826. O governo também decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal após os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília. Lula fez ainda sua primeira viagem internacional, visitou a Argentina e o Uruguai e participou da reunião da CELAC, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, marcando o retorno do Brasil ao grupo após três anos de afastamento. O presidente também sancionou uma lei que reconhece agentes comunitários como profissionais de saúde e determinou socorro urgente ao povo Yanomami, em Roraima, que vive uma grave crise de desassistência sanitária e nutricional. O governo federal vai cuidar para que o povo indígena tenha saúde de primeira qualidade em cada comunidade que vocês morarem, em cada comunidade. É os médicos que têm que estar lá e não vocês que têm que ficar procurando médicos. Isso vai custar dinheiro? Vai. Mas isso não é gasto, isso é investimento na sobrevivência do povo indígena que é responsável por grande parte da cultura que o povo brasileiro herdou. Pois é, e esse período também foi de reforçar o diálogo com movimentos sociais. Foi criado o Conselho de Participação Social. Com o Salão do Palácio do Planalto lotado, o presidente Lula assinou os dois decretos que marcam o retorno da sociedade organizada na formação de políticas públicas. As duas estruturas criadas, segundo o governo, vão garantir a interlocução permanente e efetiva com os movimentos sociais nas decisões que mexem com a vida do brasileiro. É o povo colocando as impressões digitais no redesenho de um novo país. Nós estamos apenas iniciando um processo e vocês fazem parte desse início. Nós vamos crescer juntos, nós vamos realizar juntos. O Conselho de Participação Social, criado para auxiliar no processo de transição, vai se tornar permanente a pedido do presidente Lula. O grupo, com 68 representantes, terá autonomia para apoiar e criticar medidas governamentais, além de acompanhar e fiscalizar os gastos públicos. Nós e todos os movimentos aqui presentes estamos à disposição para reconstruir o nosso país. Queremos decidir para onde vai os recursos que o povo brasileiro contribui com o seu trabalho. É o desejo da sociedade de enraizar e fortalecer a democracia. Já o sistema de participação social interministerial institui uma assessoria em cada ministério sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Participação social é essencial para o Estado Democrático de Direito, a qualidade do serviço público e o exercício da cidadania. Uma participação corporal efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que vocês possam dizer sim da mesma forma que vocês podem dizer não. A Força Aérea Brasileira começou a controlar, na madrugada de hoje, o espaço aéreo da terra indígena Yanomami. A operação é para apoiar o combate ao garimpo ilegal. E para resguardar a população, o governo definiu procedimentos para o acesso ao local. As autorizações serão reavaliadas e a emissão de novas entradas será suspensa pela FUNAI. A medida não se aplica para profissionais de saúde e agentes públicos que trabalham no enfrentamento da emergência. Para ter acesso à terra Yanomami, servidores públicos em missão precisam apresentar comprovante de vacinação completo, incluindo vacina e teste de Covid-19. Além de atestado médico de não existência de doenças infectocontagiosas. Em Roraima, mais de mil atendimentos aos Yanomamis foram realizados nos últimos dias. Na porta do hospital de campanha, montado pela Força Aérea Brasileira, é possível ver vários indígenas Yanomamis. Crianças, muitas crianças. A maioria não fala português. Encontramos essa mãe caminhando descalça com os filhos. Com dificuldade, ela explica que um deles estava desnutrido e que foram removidos da região onde viviam. O hospital de campanha recebe esses indígenas e faz uma primeira triagem. Médicos, nutricionistas e enfermeiros tentam estabilizar os pacientes. Os casos mais graves, onde há desnutrição ou malária, por exemplo, são encaminhados para outros hospitais de Boa Vista. O garimpe legal é considerado o principal responsável pelo avanço das doenças entre os indígenas. Em Boa Vista, no pátio da Polícia Federal, estão diversas aeronaves usadas pelos garimpeiros e que foram apreendidas nos últimos meses. Nesta terça-feira, foi publicado o decreto do presidente Lula, com medidas para expulsar os garimpeiros da região. O decreto determina ainda a autorização para requisição de bens, servidores e serviços necessários para o transporte de equipes de segurança e de saúde e de assistência. O abastecimento de água potável e perfuração de poços artesianos, além do fornecimento de alimentos relacionados à cultura, às crenças e às tradições indígenas. A reabertura de poços de apoio da FUNAI e de unidades básicas de saúde também estão previstas. O fato de a gente ter visitado, lá em Roraima, uma terra Yanomami e ver a desgraceira que está acontecendo com aquele povo abandonado, fez com que nós assinávamos um decreto para definitivamente tirar os garimpeiros das terras indígenas nesse país. E ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania defendeu políticas públicas de longo prazo para o povo Yanomami. Oferecer também possibilidade de que haja um desenho de políticas públicas, do que eu tenho chamado de políticas públicas ou soluções de longa duração. Porque senão vai ter uma situação emergencial, vamos resolver isso aí, de certa maneira, e vai voltar tudo de novo daqui a algum tempo. E é por isso que é preciso um reforço por parte das forças policiais, da Força Nacional, para garantir a proteção das equipes que lá estão, mas para garantir também que os defensores de direitos humanos que também estão na região, as autoridades que lutam contra esse estado de coisas e a população possam ter a sua segurança garantida. Em São Paulo, a equipe econômica se reuniu com a Federação Brasileira de Bancos para discutir o crescimento do país. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Agricultura, Carlos Fávaro e da Gestão e Inovação Pública, Esther Dueck, participaram da reunião com os maiores banqueiros do país. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, também estava presente. O encontro foi a portas fechadas. Na saída, os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet falaram com a imprensa. Haddad comentou sobre a nova regra fiscal, que deve ser validada pelo presidente Lula até abril, e também falou sobre a redução de imposto para a indústria. O Congresso está maduro. Obviamente que nós temos deputados e senadores que estão tomando posse agora, mas há nas duas casas um ambiente muito favorável e isso tem um impacto muito forte no crescimento econômico. Vai melhorar a vida das empresas, vai melhorar a vida da indústria, vai dar mais transparência para o sistema tributário, vai permitir que a gente avance no segundo semestre para discutir a questão da regressividade do sistema tributário, que penaliza as famílias mais pobres. Então, tudo isso está na agenda econômica do país. A ministra Simone Tebet disse que o país ainda está dividido ao meio e que a estabilidade econômica passa necessariamente pela estabilidade das instituições e ressaltou a importância da harmonia entre os poderes. O Brasil gerou mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado. Em dezembro, foram registradas mais demissões que admissões. A meta agora é melhorar a qualidade do emprego no país. Depois de cinco meses desempregado, em dezembro, o Hugo conseguiu uma vaga nesta loja de roupas. Quero crescimento, quero ficar na mesma vaga muito tempo não, quero crescer dentro da empresa. Em 2022, o Brasil registrou saldo positivo na geração de empregos. Foram 2 milhões 37 mil 982 novos postos de trabalho. Comparado a 2021, o saldo final teve queda de cerca de 26%. As cinco atividades econômicas pesquisadas ficaram com saldo positivo na criação de empregos em 2022, com destaque para o setor de serviços, seguido do comércio e da indústria. Em todas as unidades da federação, houve mais contratações que demissões. Ao todo, o Brasil terminou 2022 com 42 milhões 716 mil postos de trabalho com carteira assinada. Um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O salário médio de admissão no ano passado foi de 1.944 reais. O Ministério do Trabalho também divulgou o resultado de dezembro. Com mais demissões que admissões, foram 431 mil postos de trabalho fechados. A diretriz do novo governo é melhorar a qualidade do emprego no país. Valorização da negociação coletiva, valorização do mercado de trabalho, da formalização do mercado de trabalho. Isso vai impactar na qualidade do trabalho para o futuro. O IPHAN tem novo presidente. A posse de Leandro Graz foi no Palácio Itamaraty. Professor, sociólogo, mestre em desenvolvimento sustentável e gestor cultural, Leandro Graz é filiado ao Partido Verde e participou do governo de transição de Lula. Nós temos aí obras paradas, temos que colocá-las para retornar e concluí-las. Nós temos o desafio de fortalecimento do patrimônio imaterial das pessoas populares brasileiras, do reconhecimento da matriz africana, dos povos originários. A gente precisa fazer uma parceria melhor com os estados e municípios para proteger e preservar o patrimônio de cada cidade brasileira. O IPHAN é o responsável pela preservação e pela divulgação do patrimônio material e imaterial do país, inclusive do conjunto urbanístico aqui de Brasília, que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987. Ligado ao Ministério da Cultura, é um instituto que vai atuar, por exemplo, no processo de recuperação dos estragos causados pelos ataques antidemocráticos do último dia 8 de janeiro. E a gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri